Extremamente interessante, esses dados são importantíssimos. De acordo com o anuário do Fórum Brasileiro da Segurança Pública, os crimes de feminicídio em nosso país tiveram aumento de 6,1% no ano passado, em comparação com 2021. Infelizmente, os casos de violência doméstica e tentativa de feminicídio só cresce. O repórter Antônio Cardoso preparou uma reportagem especial ouvindo vítimas de tentativa de feminicídio e reforçando a importância do apoio de mulheres na tentativa de ajudar outras mulheres. Vem comigo? Põe na cena. A Taliciane vive com as sequelas até hoje. O caso dela é bastante emblemático. Foi um dia depois do Dia das Mulheres do ano de 2020. Foi quando a jovem sofreu uma tentativa de feminicídio. Quatro tiros atingiram o seu lado direito e as cicatrizes permanecem até hoje. Teve um disparo no braço, onde eu perdi alguns movimentos, e no olho, afetou o olho direito e o maxilo. Teve quebra de menos estilhaço, que eu perdi um pouco do movimento do maxilo, e a sensibilidade do lado direito, onde eu fiquei sem a órbita do olho. Pouco mais de três anos depois, não tem sido fácil reconstruir a sua vida. Mas uma pessoa mudou a história da Meg, uma amiga, que trouxe de volta a vontade de viver. Ela teve as mesmas sequelas, e pelo fato de, tipo assim, coincidir muito, a gente era até confundida com irmãs, a gente chegava nos tratamentos. Como eram idênticos, a gente era bem confundida, tanto pela situação e tanto por se parecer. E hoje ela me guiou. E por ela e por mim, a gente está aqui, tentando procurar recursos para conseguir o tratamento lá em Recife. O que ela representa na sua vida hoje? Tudo, muita coisa. Se não fosse, ela não estava aqui hoje, realizando o tratamento, querendo, né? Essa é mais uma história que se junta a tantas outras e forma um panorama difícil. Segundo o Anuário Brasileiro da Segurança Pública, no ano passado, no Brasil, enquanto houve uma queda no número de mortes violentas intencionais, houve um aumento no número de feminicídios e homicídios contra as mulheres. Mas estes são números frios, que não mostram a dor e o medo que essas vítimas convivem diariamente. Como é o caso da Tamiles. Ela também tenta reconstruir a sua vida após uma tentativa de feminicídio. Mas não tem sido nada fácil. Ainda não estou bem psicologicamente, entendeu? Não estou bem. Já sumiram os hematomas do rosto, mas os de dentro não sumiram. Eu não consigo dormir, eu troco o dia pela noite, eu passo a noite toda acordada. Não consigo, eu tenho medo de dormir, eu tenho pavor de dormir, porque eu sei que tudo o que aconteceu estava apagado. Então, quando eu durmo, eu tenho medo. Aí, fico trocando o dia pela noite. Tenho dois filhos pequenos, você vê que ainda estão dormindo. Por quê? Porque eles me acompanham, né? Aí eu ainda acabo prejudicando, porque eles dormem tarde também, porque eu venho acordada, não estou bem. Aí eu acordo enjoada, acordo com dor de cabeça, passo o dia mal, né? Meu tratamento foi interrompido. Eu passei quase os três meses sem ir para o médico, depois eu voltei, agora que eu voltei para o médico de novo, porque eu não tinha psicológico para estar dentro do médico. E quando eu voltei, o médico me deu um monte de insporro, porque realmente eu não posso atrasar. Aí voltei tudo do zero, né? Com as medicações, já era para ter feito minha cirurgia. Agora, nesse mês que passou. Assim como na história de muitas vítimas, Tamiles viu sua vida ser resgatada por uma mulher. Eu só lembro que eu dizia, vai embora, porque já está tarde. E ele dizendo que queria conversar. Não lembro de mais nada. Só lembro que na manhã seguinte eu ouvi uma voz gritando na minha garagem, que era essa senhora de 50 anos, que é a mãe de minha amiga, gritando porque ela foi lá, viu a moto dele na garagem. Já achou estranho porque estava morto lá do mesmo dia anterior e ela sabia que eu estava com a minha protetiva e que eu não queria mais ele. Porque a pessoa que eu mais conversava era elas duas, que eu não queria de forma nenhuma mais. Ele atendeu ela, eu ouvia a voz, mas eu não conseguia me levantar. Cadê Tamila? Cadê Tamise? Gritando, chamando, insistindo. Ela estava falando bem alto, gritando. E eu ouvia e eu queria responder, não conseguia. Aí eu fiz o quê? Tentei me levantar da cama, foi quando eu caí da cama, porque a minha cama é alta. Então eu caí. Assim que eu caí, eu percebi que tinha algum no meu rosto. Depois que eu caí, foi que eu vi que era o travesseiro que estava no meu rosto. Então eu não tinha noção do que estava acontecendo. Quando eu cheguei na porta da casa para a garagem, eu consegui me levantar, me segurando. Ela viu que meu rosto estava lavado de sangue, estava cheia de sangue, nariz, boca, tudo isso aqui meu estava muito chato. E ela começou a gritar. O que você fez com ela? Foi lá e foi quando eu tive consciência de como eu estava. Mas assim mesmo eu não sentia dor, não estava sentindo dor nenhuma. Aí eu topei no rosto, aí vi que tinha sangue, aí eu não falei nada, só dizia que eu queria sair da casa e o portão estava fechado. E ele mandava ela embora. O que você quer aqui? Vai embora. Não se envolva. Saia daqui. E ela começou a gritar na rua, pedindo ajuda, pedindo socorro, e gritando, e gritando. Antes de terminar a entrevista, Tamiles nos contou que tem enfrentado dificuldades. Mas ela sabe que o apoio de mulher para mulher é essencial para dar a volta nessa estatística. Eu sou muito grata a ela, muito, toda vez que eu vejo ela, eu abraço, eu beijo ela, entendeu? Eu só tenho isso a agradecer. E assim, mandar um recado para as mulheres, que um ajude a outra, porque às vezes a gente chega num lugar, a gente é maltratada até por uma própria mulher. Até por uma própria mulher. Então eu digo que uma mulher ajuda e a outra, porque juntas a gente tem mais força. Aprendo tanto com vocês duas. É porque nos ensinam que força e segurança são características masculinas, né? Chegam a dizer que a amizade verdadeira é de homem, porque mulher é muito fofoqueira. E quantas de nós já odiamos a ex do nosso companheiro e depois descobrimos que o traxe era ele? Me diga aí, quantas vezes você não passou por isso? Olha, estamos numa sociedade em que somos criadas para competir. Nos é exigido o máximo sempre. Ser sempre a boa dona de casa, a boa mãe, a boa esposa, a boa profissional e ainda precisamos chamar a atenção dos homens. É essencial o que vocês estão mostrando para a gente, Tamiles e Meg, essa tomada de consciência da força da nossa união. Elas duas mostraram isso aí para a gente agora. Podemos ver. Elas foram salvas por outras mulheres. Uma que foi torturada por 12 horas, a outra da mesma forma, agredida, vai passar por cirurgias, enfim. Isso, gente, essa ajuda, se chama sororidade. É entender que a rivalidade feminina prejudica apenas a gente. E a sororidade faz a força para sair dessa sociedade que sempre nos silencia. Mas como colocar essa tal de sororidade, que é essa união feminina, em prática? É bem difícil. É bem difícil para a gente também. Porque no nosso inconsciente, nós também somos machistas. Quantas vezes você, minha amiga, já não olhou para uma semelhante e julgou de alguma forma a roupa da outra, a fala da outra, como a outra se comporta? Esse negócio de falar de roupa, realmente é extremamente complicado. Porque quando a gente se conscientiza falar do short curto ali da outra que está passando, olha para ali o short dela como está, e a gente percebe que os homens usam isso de mecanismo para estuprar, aí a gente não quer ser semelhante a ele, não. Não vamos querer fazer o mesmo. A gente vai tomando consciência aos poucos que a gente não pode reproduzir o que nos oprime. Se a gente faz isso, gente, nós vamos até nos julgar menos. Vamos ter mais liberdade e autonomia de ser quem somos. Contribua para o crescimento das mulheres. Somente você que é mulher também. Siga, encoraje suas amigas. Ou você é daquela que fica ridicularizando quando sua amiga tenta algo diferente na internet, chamando ela de blogueirinha, fazendo com que ela se sinta mais tímida e envergonhada. E quando é de outro famoso, você bota lá, linda, maravilhosa, perfeita, e da sua própria amiga você está julgando ela. Vamos ficar atentos. Quais são esses mecanismos que a gente usa? A gente precisa se fortalecer. Ofereça ajuda, viu, gente, para outras mulheres. Mas também não adoeça. Também não adoeça. Porque olha o que acontece, viu, Marcelo 10? Muitas vezes, muitas vezes, a gente tenta ajudar uma outra e ela não está no momento. Ela não enxerga que aquela relação é abusiva. Então essa amiga se distancia ou adoece, enfim, tente ajudar, mas mantenha também a sua saúde mental. Cada uma tem o seu tempo de entender o que vive até tomar a atitude. E tem mais. Tem homens que são, muitas vezes, mais conscientes do que algumas mulheres. E isso é natural. E isso é natural. Isso acontece. São homens que se interessam, que saem da bolha e conseguem ter uma consciência de gênero maior do que as próprias mulheres. Isso acontece no caso do racismo também. Existem muitas mulheres, muitas pessoas brancas que conseguem ter uma tomada de consciência racial que talvez a própria pessoa negra que está inserida ali não consegue despertar. Então, quem despertar primeiro não julga o outro que não despertou. Puxa! Para assim, a gente conseguir viver num mundo melhor.